E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro e a situação aqui é a seguinte, agora há pouco eu fiz uma live passando cartas para os signos, trabalhando com baralho cigano, passando uma mensagem para cada signo. E sempre que eu faço uma live, isso fica depois registrado no canal, para quem não pôde participar ao vivo ter a chance de rever. No entanto, essa nossa última live aí teve quase uma hora de duração, ficamos acho que 51 minutos ao vivo. E para quem participou foi muito legal, eu falei muita coisa, mas para quem vai ver depois, eu considerei que não faria muito sentido você assistir um vídeo aí do YouTube de 51 minutos. Ao vivo você fica ali, interage, o tempo passa, mas depois assistindo isso durante 51 minutos, um vídeo gravado é cansativo. Então eu decidi fazer um vídeo gravado para você que não pode participar ao vivo, mas também te passando as mensagens dos signos aqui de uma forma rápida, mais resumida, para você também ganhar a sua mensagem. Então o que a gente vai fazer a partir de agora, a gente vai virar a primeira carta para Ares, mostrando que os arianos receberam a carta dos peixes que fala de prosperidade. Portanto, um momento de prosperidade na vida dos arianos, uma energia que mostra que tudo pode dar muito certo, então é a hora de você agir, de trabalhar com iniciativa para fazer valer essa vibração na sua vida. Não é só prosperidade financeira, é tudo podendo funcionar na sua vida de modo geral, tá legal? Carta para Touro, tivemos a carta dos pássaros, que é a carta do tempo, é a carta que te pede paciência, mostra que os seus resultados não estão exatamente na hora de acontecer, mas você não está na direção errada, só precisa saber entender o momento, saber esperar a hora de cada coisa. Então, desenvolva a paciência, você que é de Touro. Agora, gêmeos, galera de gêmeos recebeu na live a carta do navio, indicando novos horizontes, a necessidade de aplicar o conceito da mudança na vida nesse momento. Então, geminianos, considerem, onde você está precisando aplicar mudanças, que área da sua vida está precisando de uma nova direção, de um novo rumo, você precisa pegar essa carona aí, tá? Na carta do navio e também saber que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Você precisa dar um primeiro passo em uma nova direção e ali tudo se constrói gradativamente, mas é importante você dar esse primeiro passo, né? Colocar a sua vida em uma nova direção, seja na área afetiva, seja na área profissional, você vai sentir onde esse conceito da mudança está servindo mais para você agora. Você que é de gêmeos. Galera de câncer recebeu a carta do caixão, que tem a ver com aceitação. A nossa vida é feita de ciclos, tudo tem a sua devida duração, início, meio e fim. Um dia as coisas terminam, então você de câncer está precisando agora lidar com esse conceito, entender o que já passou na sua vida, para você aceitar que aquilo foi uma experiência e continuar vivendo, seja no amor, com um relacionamento, seja na área profissional, com um emprego. Se já passou, pertence à sua experiência de vida, mas a vida continua acontecendo e você precisa acompanhar o ritmo para não deixar de viver novas possibilidades, tá? Então trabalhe com a aceitação em relação àquilo que já foi para sentir a vida continuar acontecendo. Agora, leão. Os leoninos receberam a carta da criança, que é a carta que reflete a esperança, a energia para viver, a disposição para viver, um futuro pela frente, a necessidade de você colocar mais alegria no seu modo de viver, para lidar com a vida, não alimentar só os problemas, só as preocupações. Precisa trazer esse lado lúdico também, tá? Para viver com mais alegria, com mais disposição, assim você vai trabalhar melhor a sua esperança, você vai ter melhores perspectivas em relação ao que você ainda tem para viver aí pela frente. A esperança mostra que as coisas podem dar muito certo na sua vida, depende do seu olhar. Então essa carta da criança sugere qual deve ser o seu olhar, exatamente para você criar sintonia com energias positivas e com bons resultados, tá? Agora, cartas para virgem, aliás, carta, né? Para virgem. Os virginianos receberam a carta das nuvens, que é uma carta de transição. E nos momentos de transição que nós vivemos, são aquelas fases onde as coisas não dão muito certo, né? Fica esse cenário nublado aqui, é onde te falta clareza, você não sabe muito bem o que fazer, alguma coisa que você está esperando acontecer, não acontece, um resultado que você quer alcançar, você não consegue alcançar, né? Parece que a vida dá uma travada. Porém, é o seguinte, as nuvens trazem dificuldades que são passageiras. Qual a dica para você? Mantenha a calma, portanto, desse cenário que é passageiro, né? São fases que nós atravessamos. Por exemplo, os arianos têm agora um momento aí de prosperidade, hora de agir, hora de fazer acontecer, hora de as coisas darem certo. Para virgem, com as nuvens, é uma fase onde não está na hora dos resultados, então não adianta se desesperar, tome cuidado para não se entregar à ansiedade, porque isso vai te colocar numa posição de angústia. Você precisa ter calma diante dessas nuvens, porque isso aqui vai passar, tá? Então, só mantenha a calma, não se entregue à ansiedade, é só um momento de transição, a situação vai melhorar. É manter a calma, é saber lidar com esse momento aqui, ok? Agora, Libra. Libra recebeu a carta dos lírios, que fala das virtudes. Então, hora de você, de Libra, colocar suas virtudes em prática. Fazer o que você tem de melhor para ser feito, porque é assim que você vai conquistar a admiração, é assim que você vai alcançar passagens na sua vida, é assim que as portas serão abertas. Com você, mostrando o que você tem de bom, o que você tem de melhor, as suas virtudes. É uma carta que fala ainda da harmonia, da paz, da tranquilidade, né? Com uma energia muito positiva que vem aí para suavizar as suas questões pessoais, os seus dilemas, né? Aquilo que te incomoda, exatamente para você poder aplicar as suas virtudes e crescer na vida. E prosperar, né? Progredir, ser feliz, tá? Então, vem essa energia para te ajudar e essa carta mostra que é também o tipo de clima que você precisa promover. Então, se você quer, por exemplo, agora tirar satisfação com alguém, cobrar de alguém que te deve, né? Criar caso, não faça isso, tá? Não crie conflitos, procure manter a paz, porque é justamente essa energia que vai te impulsionar agora para você poder fazer o que tem de melhor. O que você precisar cobrar de alguém, o que você tiver que tirar de satisfação, deixa para depois, né? A sua questão aí pessoal com alguém. A vida é maior e você precisa ter o foco agora em quem você é e nas suas possibilidades, tá? Escorpião, recebeu a carta do cachorro, que é a carta que fala da fidelidade, da amizade, do companheirismo. Então, para você de escorpião, é um momento interessante para criar laços de confiança, laços de amizade ou reforçar esses laços, procurar mais as pessoas que são da sua confiança para você criar mais proximidade, para você poder se abrir quando for preciso, para você se colocar ao lado. Do mesmo modo, você também podendo oferecer isso, o companheirismo, sabendo que uma tal pessoa, num dado momento, vai precisar de você e você vai estar ali. O companheirismo é isso, né? São bons e maus momentos. É quando se precisa de alguém, esse alguém estando lá. E nós precisamos de alguém, tá? Não dá para viver isoladamente, não somos autossuficientes. Então, precisamos saber estabelecer esse tipo de relações, né? A nossa volta, para a gente ter formas de apoio quando for necessário, tá? Esse é o momento que combina com os escorpianos, então. Não se isole, não queira resolver tudo sozinho ou sozinha. Procure contar com alguém, selecione as suas companhias, desenvolva, fortaleça, laços de amizade, de companheirismo e de confiança, tá? Carta para Sagitário. Sagitarianos, com a carta do livro, é a carta que fala daquilo que é oculto e que pode ser revelado. Então, de repente, você, de Sagitário, acaba descobrindo alguma coisa que é importante na sua vida agora, né? Chega uma revelação. É a carta que fala ainda do comportamento mais discreto, que é interessante para você se fechar um pouco mais, né? Não contar tanto a respeito da sua vida para os outros, principalmente dos seus projetos, das suas intenções, para você não perder a chance disso poder dar certo, né? Quando a gente começa a contar demais o que a gente quer fazer, repara que dá errado. E não é porque aquela pessoa para quem você contou secou, né? É porque você abriu a boca quando não devia, né? As suas experiências dizem respeito a você, as suas vontades dizem respeito a você. É você precisando cuidar da sua própria vida. Você é responsável por isso. Então, não saia abrindo tanto, né? Procure se preservar mais. E a carta que fala ainda do estudo, né? O livro é aquilo que te proporciona conhecimento. Então, essa carta traz a dica para você buscar conhecimento. Busca ler um livro que pode te ajudar agora. Se aperfeiçoa no que você faz. Se matricula em um curso. Principalmente se você já estiver considerando fazer isso. É um momento interessante, com certeza, para você estudar, para você ampliar as suas possibilidades, tá? Então, é assim que a gente fala para Sagitário. Temos agora a carta para Capricórnio, que é a carta dos caminhos. E são os caminhos possíveis na sua vida, que podem te gerar dúvidas, né? E as dúvidas são naturais. Elas aparecem e o que você não pode é permanecer no estado de dúvida. Porque se te faltar decisão, você não vai nem para a esquerda nem para a direita. Você fica no meio do caminho e a sua vida trava. E não pode travar. Então, a decisão é o que faz a sua vida acontecer. Você precisa decidir, determinar a sua direção. E aí é a sua intenção de fazer aquilo dar certo, não é? Ir por um caminho e ficar pensando no outro. Porque aí você não faz nada, tá? Então, é decidir. E nem sempre para decidir você vai saber exatamente o que você quer. Mas você precisa trabalhar o desapego, tá? Não dá para ficar com tudo nas mãos. Então, tente pensar no que é mais importante para você. No que pode te fazer mais feliz. E vai por ali e concretiza, tá? Pensa que você vai fazer dar certo a sua escolha. E não fica mais olhando para trás, ok? Decidir envolve essa necessidade. E você vive esse momento de tomar uma decisão, né? De repente você pode se encontrar agora exatamente aqui. Nessa encruzilhada, você de Capricórnio. Se não for o caso, talvez você passe por isso em breve. E aí você já sabe que vai ter um momento aí que você vai precisar se decidir a respeito de alguma coisa, tá? Agora, Aquário. Os Aquarianos receberam a Carta da Montanha, que é a Carta das Dificuldades. É aquela carta que mostra que tudo que vale a pena tem um preço, né? Não há vitória sem luta. Para vencer, você vai ter que lutar. E é a carta que mostra exatamente a necessidade que você tem agora, você de Aquário, de encarar o que surgir na sua vida para você poder vencer. As dificuldades da montanha podem ser vistas como obstáculos ou como desafios. Se você entender que são desafios, você vai se motivar para atravessar essa montanha. Para encontrar a sua vitória. Se você entender como obstáculo, de repente você só estava querendo facilidade. Ah, isso aqui é muito difícil, eu não vou querer passar por aqui não, vou ficar onde eu estou. Ok, é decisão sua, mas também você não vai conquistar nada, tá? Se você encarar isso daqui como algo desafiador, para se motivar para lutar, você vai vencer, você vai alcançar as suas vitórias. E nesse processo você conhece mais da sua capacidade, né? A sua própria força, a sua capacidade de resolução. Então, lutar para vencer envolve também a oportunidade de autoconhecimento. E é do que você precisa agora. É claro que você não vai lutar a troco de nada. Então, essa carta, mais do que te convidar a lutar, ela te convida a identificar o que é importante para você. Porque é isso que vai ser a sua motivação. Você entender onde você quer chegar e o que você vai ter que fazer para estar lá, né? Aí você atravessa essa montanha. Mas com certeza a carta aparece aí falando que não é o momento para você ficar aí parado ou parada, não. Você tem que se mover, identificar o que é importante e ir para cima, né? Meter a mão na massa para fazer a sua vida acontecer como você quer, tá? Agora, a carta para peixes. Finalizando as nossas cartas e signos aqui. A carta que é a carta do homem ou a do cigano, que é uma carta pessoal e traz para nós também a característica da razão. Então, para a galera de peixes agora, é importante um ponto de apoio mais racional. Em dados momentos, nos apoiamos mais na emoção, mais movidos pelo sentimento. Em outros, pela razão, mais movidos pela análise. Então, para você de peixes agora, procure agir mais com a razão. Não vai só pelo que você sente, não vai só pela emoção. Porque muitas vezes, agindo assim, você se precipita e quebra a cara, né? Porque você não entende, você não procura entender onde está pisando, com quem você está se envolvendo, o que você está fazendo, quais serão os resultados disso. E a razão é justamente o que te dá essa possibilidade, né? De você refletir mais, planejar mais, calcular mais os seus passos, né? Agir com planejamento. Isso te gera mais possibilidades de fazer as coisas darem certo. Então, nós não podemos deixar faltar a razão. E para a galera de peixes, isso está vindo aqui como algo importante agora. Certo, gente? Então, essa foi a nossa tiragem de cartas aqui. Passando as mensagens para os signos. O que ocorreu dentro da nossa live, feita agora há pouco. E repetindo, né? Decidi fazer dessa forma aí, para quem não participou, para ficar mais rápido. Assim, ficar mais prático para você consultar a mensagem do seu signo. Espero que tenham gostado. Agradeço pela presença. Fecho pedindo a sua inscrição aí no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Ótima noite a todos.